No tag de volta e gurizada, muitas informações, Messi tem um novo destino, é isso mesmo, o Grêmio tem um novo ponta que pode ser o grandissíssimo substituto caso o Michael não venha. E mais, Santos está sem dinheiro, mas pode receber uma bolada milionária, novo técnico para a seleção brasileira, vou falar tudo isso no vídeo de hoje, que é um novo quadro aqui do canal, que eu espero que vocês gostem. Então deixa o like, te inscreve e assina o sininho, que aqui vai ter muito conteúdo de futebol em geral. E antes de mais nada, quero falar para vocês aí que o vídeo é patrocinado pela PagBet, cara, a casa de aposta confiável é a PagBet, tá gurizada? Lá, além de ser uma casa de aposta brasileira, vocês podem começar depositando um real, de barbada, irmão, de barbada. Um real no Pix, tu entra lá, faz tua aposta, esse mesmo um real, já consegue aí estar levantando a sua banca e fazendo muito dinheiro. E depois que tu acertar, eles já te pagam no Pix também, tudo 100%. Vai lá no primeiro link no comentário fixado na PagBet. Gurizada, vamos lá então. Deixa eu falar para vocês aí sobre algumas das principais informações, beleza? Vamos começar com o Grêmio, né? O Grêmio aí, hoje jogou contra o Ipiranga, foi uma partida lamentável, mas temos que destacar a primeira, a primeira grande, primeira não, na verdade a única, a única grande notícia dessa partida. Que foi um destaque, né? Zinho, Zinho Hoffman. Esse é um jogador, um ponta, que o Grêmio tem na sua base e que jogou hoje e que deve ser, deve subir com certeza para o time profissional. É um jogador excelente, foi muito eficaz hoje. E com certeza, se o Michael não vir, ele vai suprir muito bem aí a ausência de um ponta até pelo menos a metade do ano. Então o Zinho Hoffman com certeza será esse jogador. Outra informação que casa com isso, ou não, né? Aí, vocês que vão decidir. Mas o Messi, o Messi que é um ponta também, sabe, joga de meia, joga de atacante, joga de ponta. O Messi, o melhor de todos, está de saída do PSG. Ele vai ter um novo rumo, ele não sabe se fica, ele não sabe se vai para a Arábia, ele não sabe se vai para o Barcelona. Está uma indecisão, está um embrólio. Porém, o Messi visita a Arábia Saudita já pela terceira vez e aumentam aí a expectativa dos clubes sauditas com essa possível transferência do argentino. A empolgação dos clubes pelo atacante Lionel Messi de ingressar na liga profissional lá da Arábia Saudita depois do anúncio de que ele visitará, mais uma vez, a Arábia Saudita. E esse ano, o Messi pode ter um novo rumo, o mesmo rumo, de repente, de Cristiano Ronaldo, um rumo lá na Arábia. Mas isso não está certo ainda. O Messi não decidiu se vai deixar o PSG, se vai renovar, se vai ir para a Arábia, se vai ficar na Europa. Isso ainda é uma incógnita, ninguém sabe o que vai acontecer. Ele é, sem dúvida nenhuma, que é o melhor jogador do PSG e sabe disso. Após deixar o Barcelona lá em 2021, ele chegou em terras francesas e tem contrato até 30 de junho de 2023. O contrato está vencendo, faltam poucos meses e o craque pode renovar o vínculo com o time por mais uma temporada ou assinar com outras equipes, como o jogador livre, no mercado da bola. E é por esse motivo que estão aí falando de diversos rumos para Lionel Messi. E o principal time aí que estão falando que ele possa ir é o Al-Iterrati ou até mesmo o Al-Hilal, o jogador lá onde está o Michael. Então, ambos os times têm interesse no Lionel Messi, que vai fazer de tudo para contratar o jogador. E a gente pode ver aí o Lionel indo para uma outra liga muito em breve. Beleza? Curitada, também vamos falar aí sobre o novo técnico da seleção brasileira, que está em uma busca incansável. E de acordo com o portal Gol, alguns agentes do mercado da bola português já movimentam conversas nos bastidores com a CBF. Como assim o mercado da bola português? Isso mesmo, cara. Jorge Jesus quer assumir o comando da seleção brasileira, de acordo com o portal Gol. O Jorge Jesus sonha em assumir a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, a seleção. E segundo as informações, esta conversa está ocorrendo e pode sim acontecer. Lembrando que o Jorge Jesus aí fez história no Flamengo e é um grande treinador e pode estar sim assinando para ser o técnico da seleção brasileira. Comenta aí mais se vocês acham isso certo ou errado. Tivemos também agora a apresentação do Marcelo, 35 mil pessoas. Claro que não foi só a apresentação dele, teve show, teve algumas outras coisas, umas outras atrações, mas colocou mais gente no estádio que o Soares. E o Fluminense então fez essa grande apresentação do Marcelo para a torcida. Então ele já está liberado para fazer a sua reestreia com o Fluminense, né? E o nome do jogador já está no BID e está tudo certo. E então, com o jogador regularizado, a decisão de quando será essa reestreia do Marcelo com a camisa do Fluminense, após 16 anos na Europa, fica a cargo do técnico Fernando Diniz. Então, essa grande contratação, a segunda, de repente, a segunda maior do Brasil, porque a primeira ele sabe que foi o Soares. Então, Marcelo pode fazer a sua estreia pelo Fluminense na temporada de 2023. Outra coisa, o Santos, cara, está sem grana. Eles não estão buscando contratações porque estão sem dinheiro. Porém, a Inter de Milão solda o soteudou. E o Santos está pedindo 190 milhões de reais. Apenas isso, né? Apenas isso. 190 milhões de reais. O Pérez lembrou a frustração com a negociação envolvendo o Gabigol, né? O Gabriel Barbosa, lá no passado. Então, o Santos tentou a contratação em definitivo do atacante, que acabou parando no Flamengo. E ele complementou, contando detalhes da negociação, né? Pegamos o Gabriel Barbosa no fundo do poço, depois de apenas ficar no banco da Inter, que estava emprestado ao Benfica, e ele já havia desvalorizado. O jogador tinha moral ainda. Nós o pegamos e o fizemos se sentir em casa. Ele jogou muito e marcou muitos gols. Ele queria ficar aqui. Liguei para a Inter e ofereci Lucas Veríssimo. E mais 4 milhões. Mas eles preferiram dar ao Flamengo por 20 milhões parcelados. Então, segundo o Pérez também, foi dito aí o seguinte. O presidente do Santos disse, Soteudo é um jogador jovem, que tem habilidades sensacionais. Mas ele é um jogador que decide os jogos. Todos os grandes times do Brasil me perguntaram. Times da Premier League, como o Everton, também querem. Tem muitos pedidos da Espanha também. Apesar da decepção que tivemos com a história do Gabigol, eu queria dar preferência ao Piero Auxilio. Acho que com uma contraproposta de 20 a 25 milhões de euros, teríamos nos sentado para negociar. Mas ele não respondeu. Então, o Soteudo, que está no seu auge do futebol, começou a chamar a atenção lá na Europa. Então, a Inter de Milão entrou em contato com o Santos para perguntar quanto custaria uma negociação com o venezuelano. E a resposta do presidente José Carlos Pérez foi na ordem dos 35 milhões de euros. Na cotação atual hoje, 190 milhões de reais. Mas parece ter assustado os italianos. E quem confirmou a informação foi o próprio presidente do peixe em entrevista ao site italiano, Calcio Mercato. Então, as informações são essas, algumas que eu trouxe hoje. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, comenta aí embaixo, deixa o seu like em breve. Eu vou trazer muito mais nesse estilo. Tamo junto? Aquele abraço. Valeu, gurizada. Deixa o seu likezão, se inscreve no canal, me segue no Instagram. É o Turi, não adianta. Valeu! Fui! Fui! Fui!